Olá, sejam bem-vindos ao canal Receitas e Dicas de Adélia. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês aqui uma deliciosa macarronada. Meu macarrão que eu estou fazendo hoje para o meu almoço é um macarrão com sardinha, com molho de sardinha. É bem econômico, simples, rápido e fica uma delícia. Eu tenho aqui na minha panela 500 gramas de macarrão que está cozinhando. Eu estou cozinhando aqui o macarrão integral, tá? Aqui eu tenho duas latas de sardinha limpa, que eu já tirei toda a escama, a sujeirinha e elas estão aqui. Aqui eu tenho meia cebola, uma colher de orégano, que eu vou estar usando orégano porque eu não tenho o cheiro verde aqui fresco. Então eu vou estar usando orégano, mas você pode estar usando cheiro verde fresco. Um tomate, dois dentes de alho amassado, tem aqui o óleo da sardinha que eu reservei, tenho aqui um sachê de molho de tomate e tenho aqui água para completar o nosso molho e tenho aqui azeite para eu estar preparando esse molho. Vocês estão acompanhando aqui. Aqui já está o meu macarrão. A hora que ele estiver cozido, bem cozidinho, eu vou desligar para dar início ao molho. Pronto, meu macarrão está cozido, eu vou reservar ele aqui agora. E agora aqui, vou dar início ao molho. Vou abaixar o fogo aqui que está muito alto. Aqui na minha panela eu vou colocar um fio de azeite. Vamos esperar aquecer a panela. Vou acrescentar aqui a cebola. Vou acrescentar a cebola e vamos deixar ela murchar. Vamos ver se está dando para ver direitinho aqui. Vamos acrescentar o alho. A cebola já está murchinha, vamos acrescentar o alho agora. Vamos deixar ele dar uma fritadinha. Vamos acrescentar o tomate. Agora aqui, junto com o tomate, o tempero que já está refogadinho, vamos colocar o óleo da sardinha. E vamos deixar refogar bem. Gente, está um cheiro maravilhoso aqui. Hum, que delícia! Agora também aqui, eu vou acrescentar o orégano. Vamos deixar o tomate ficar molinho, cozinhar um pouquinho. Agora, vamos acrescentar o molho. Molho de tomate. Acrescentar um pouquinho de água. E vamos mexer. Provar o sal. Precisamos colocar sal. Está sem sal. Sal a gosto. Pode estar usando tempero a gosto, tá? Se você gostar de mais cebola, pode colocar mais cebola, mais alho. Fica a gosto de cada um. Vou acrescentar mais um pouco de água aqui. E aqui vamos deixar o nosso molho cozinhar. Aqui eu dei uma quebradinha grosseiramente na sardinha, para ela não moer toda no molho, não desmanchar toda no molho. Vou acrescentar ela ao meu molho, que já está pronto. E aqui o meu molho já está pronto. Vou deixar no fogo baixo. Enquanto o meu molho estava ficando pronto, eu já escorri o meu macarrão. Está aqui. E agora eu vou estar montando um prato para vocês, que esse é o meu almoço de hoje. Um delicioso macarrão com molho de sardinha. Esse é o meu almoço de hoje. Vou jogar um orégano aqui por cima. E esse é o meu almoço de hoje, gente. Um delicioso macarrão com molho de sardinha. Eu espero que vocês gostem, tá? Façam aí na casa de vocês, que fica uma delícia, fica tudo de bom. Olha que delícia. Esse é o meu almoço de hoje. Eu vou ficando por aqui, tá? Deixa eu pegar um garfo ali. Essa é a minha dica de hoje. Um delicioso, uma deliciosa macarronada com sardinha. Eu espero que vocês gostem. Eu vou saborear essa deliciosa macarronada com sardinha agora. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!